Música 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 Eu vim aqui Falar contigo Pois feliz És meu amigo Me entende Minha mão Música 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 Hoje eu desisti só pra crescer E desisti de te esquecer E atuar o seu coração Só tem mais Eu não vou ser de um controle Eu não vou ser de um controle E desculpar-se em tua casa Fui eu Quem perdi o que aconteceu E o que eu tinha por ter este Te vou apelar e adorar Fui eu Quem perdi o que fez a ti Tua pontinha sou vazia Pois tu estás Eu não vou ser de um controle 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 O que é isso? 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 O que é isso?